Bom, vou compartilhar com vocês aí na tela, lembrando que a membro ainda se torne aí que tem um monte de vantagens, tá? Se tem um postilas, um monte de PDF aí, um monte de pergunta respondida em vídeo, muito conteúdo fechado, o grupo pra você perguntar o que quiser, um jornalzinho impresso todo mês com matéria exclusiva da escola, com as coisas nossas e tudo que você gasta vira tele, vale como ideado em tempos de crise, ainda fica registrado aqui, independente de internet, eletricidade, você vai ter seus recursos ali, tá? Então se tem um monte aí, se junte a nós, a gente tá no mesmo time como brasileiros, a gente só oferece a possibilidade de união, de coesão, né, numa terra com bens, com recursos, onde a gente possa plantar, colher, e tem uma galera aí apta a proteger o que é nosso, né? Então em tempos de crise a gente precisa disso, de gente proteger nossas famílias, nossa comida, a nossa água, nossos suprimentos e todo o resto é consequência, né? Agora, claro, se não tem crise, aí você aposta em várias coisas, incluindo o Bitcoin, que eu falei. Tem gente que acha que o Bitcoin é uma porcaria, não acho, acho o Bitcoin legal, eu sou muito grato ao Bitcoin, inclusive. Só tô dizendo que já é do sistema, não é nenhuma proteção contra o sistema. Mas se o sistema adotar, como adotou tantas outras coisas, dá pra você ganhar dinheiro, né? Claro, agora isso não vai te proteger em tempos de crise, de colapso do sistema, porque requer muita energia, muita tecnologia, muito empenho, é fácil derrubar e já tá na mão do sistema, só isso que eu disse, então não confundam, tá? Caso o sistema não quebre, não caia, não queira derrubar nada, se aproprir disso, você vai lucrar. Mas aí você vai lucrar de outras formas também, aí você vai escolhendo o que você vai arriscar, né? O dólar também, qualquer outra ação também, algumas vão subir e outras descem. Agora, achar que o Bitcoin, caso de fim de mundo, vai te salvar aí, é isso que é tolice, entendeu? Vai tá na mão do sistema do mesmo jeito, e você vai poder, vai ser igual se tiver dólar, né? O outro vai escolher, tem outras ações aí, desde que o sistema aprove, tá funcionando, lógico, eu sei. Agora, contra o sistema não é, tanto que eles têm a maior parte aí já, das mineradoras, das validadoras de nós e dos próprias moedas, né? Dos investimentos em si, né? Então é isso, torne membro aí que a gente responde 100% das perguntas, você tem acesso a um monte de conteúdo aí, e aí você pode participar com a gente. Quem não me segue ainda, siga aqui, ó, TikTok e no Insta ali, pra você poder também ficar com dentro. Contar os livros, né? Tem muito livro, muita coisa aqui, tudo aí você tem acesso no site, no link da descrição, tá? Tchau, tchau, tchau.